Música 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 Então, a mim se me quedou com a guitarra, a Daye se me reventou uma corda, mas eu vou usar minha guitarra, e a outra. Então é nada mais, então vamos fazer a canção que fizemos nos outros. Amiga, a ver, que opinan? Se não gostam, dediquem-se a seus inimigos, e se gostam, a nós, amigos. E aí, a ver, que vai ganhar este lugar, assim como se vai abrir. Há uns 20 anos, nos tocamos e fizemos assim porque se podia, ou porque nós estamos jovens e aguentamos. Mas em Bogotá não existe assim Cata, so frio, puta que... Doce grifas por tempo E se organizam aqui dos saludables, dos guapos As chicas tão bellas Nós somos uns provincianos aí, com uma nostalgia de la provincia Que vale, aqui não está a nota, né? Aqui está Vete a vir aqui, por favor A próxima vez, né? Jiu! Jiu! E aí E aí E aí E aí Cão saiu do sol A tarde E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL